O príncipe Philip, duque de Edimburgo e marido da rainha Elizabeth II da Inglaterra, foi hospitalizado nesta terça-feira em Londres. Ele vai ser operado dos quadris em uma cirurgia que já estava prevista. As informações foram divulgadas pela família real em um comunicado. A cirurgia do príncipe de 96 anos deve ser realizada na quarta-feira. Philip se aposentou da vida pública no ano passado, mas desde então já acompanhou a rainha em vários eventos. Na semana passada, ele não pôde ir a uma missa antes da Páscoa porque já estava tendo problema com os quadris. O príncipe havia demonstrado dificuldade para ficar em pé em uma cerimônia realizada no final do ano passado. Ele e a rainha celebraram 70 anos de casamento em novembro e se tornaram o primeiro casal real britânico a alcançar as bodas de Titânio. Este é mais um recorde para Elizabeth, decana dos monarcas do mundo e que subiu ao trono em 1952 aos 25 anos de idade. O duque de Edimburgo ostenta, por sua parte, o recorde de longevidade dos consortes reais no Reino Unido. O primeiroIGH O primeiro занno O primeiro O segundo O segundo O segundo O segundo O segundo O que é isso?